É isso aí, estamos de volta na programação da RPTV com o RPTV Esportes. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha aqui na programação da RPTV. No programa de hoje, nós vamos trazer 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Crise lá no Palestra Itália. Palestra Itália não, né, Vinícius? Agora é a Arena, a Allianz Arena. Será que o Todo-Poderoso Alviverde está em crise? O Palmeiras perdeu a sua partida no jogo contra o Ceará. Vamos falar também do empate do Corinthians em casa com o Flamengo. No Sul, teve Grenal. Nós vamos trazer para vocês também aí os gols. E, claro, falar de série da 2ª Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha. Trazer para você aí a derrota do Rio Branco jogando contra a equipe do Marília. E lembrando que você pode interagir conosco aqui no nosso programa através do nosso WhatsApp. E hoje, Vinícius, pega ali para mim o nosso prêmio de hoje, o nosso brinde. Você pode interagir aqui com a gente e ganhar esse... Você não vai jogar, né? Olha só, você agora... Você saiu daqui, você vai dar aquele close na câmera para... Nessa daqui, para o pessoal de casa acompanhar. Olha só. Deixa eu ver. Agora sim, uma caneca personalizada da Ponte Preta de Amputados. Porque hoje nós vamos bater um papo muito bacana aqui com o William Leite. Já estamos recebendo ele aqui no nosso... Então, Vinícius, segura. É só para segurar, não é para levar para casa não, tá? Você aí de casa pode interagir conosco através do WhatsApp. Mostra de novo aí na tela para a gente, Arthur. WhatsApp 992906994 é o número para você entrar em contato e concorrer ao sorteio aí dessa linda caneca. Temos duas canecas para você aí de casa que nos acompanha participar da Ponte Preta do Futebol de Amputados. E hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a honra de participar aqui do nosso programa, o William Leite, que é coordenador da Ponte Preta do Futebol de Amputados. William, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer compartilhar com a audiência tudo sobre a nossa modalidade, a nossa macaca querida. A gente estava batendo um papo ali nos bastidores, né, William? Sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo à frente da Ponte Preta do Futebol de Amputados. Um trabalho fantástico, né? Você, juntamente com o Pedro e também o... Juninho. O Juninho, né? Estão os três à frente desse projeto maravilhoso que nós vamos falar um pouquinho mais, trazer para o pessoal de casa sobre o futebol de amputados. O futebol de amputados no Brasil, né? E o trabalho que está sendo desenvolvido lá na Ponte Preta, né? Com certeza. Agradecer aqui ao Pedro Alginho, mandar um abraço. Também ao nosso técnico César. E bora falar de toda a nossa modalidade, o pessoal conhecer. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar especificamente aí do futebol de amputados. Nós vamos falar agora da série B1, né? A Bzinha, segunda divisão do campeonato estadual. Taca na tela aí para a gente, Arthur, a tabela de classificação. Grupo 10 da Bzinha, trazendo aí para você o Rio Branco de Americana, time aqui da nossa região, está no grupo 10, passou para a segunda fase e agora está buscando uma vaga na próxima fase, na terceira fase da Bzinha. A gente tem ali o Marília, que está com 7 pontos, é o líder do grupo 10, seguido do Joense, que está com 4 pontos. O Rio Branco de Americana, com a derrota sofrida no final de semana, caiu ali para a terceira colocação com 3 pontos. E a equipe do Guarulhos está também com os 3 pontos. Taca na tela para a gente aí a rodada que aconteceu nesse final de semana, a rodada de número 3, olha aí para você. O Rio Branco, em casa, o Rio Branco vem numa sequência, né? Começou a primeira fase da Bzinha tão bem, ganhando os jogos, a melhor campanha da primeira fase na Bzinha e agora está deixando a peteca cair. Está deixando a peteca cair, perdeu já a segunda partida na segunda fase da Bzinha, perdeu no sábado, às 15 horas da tarde, no estado de Silvito, na cidade americana, para a equipe do Marília. 2x1 jogando em casa diante dos seus torcedores. O Rio Branco está, lógico, numa situação ainda dá para classificar, depende só dele mesmo, mas tem que abrir o olho. Ele não pode perder em casa, brigando para passar para a próxima fase da Bzinha, que é uma competição extremamente difícil. Muitos times, garotada muito nova, uma competição sub-23, jogando em casa tem que vencer, tem que conquistar os 3 pontos. No outro jogo do Grupo 10, a gente tem ali o Guarulhos, perdeu em casa também, esse final de semana, rodada de número 3 da segunda fase da Bzinha, foi dos visitantes. O Guarulhos perdeu em casa para a equipe do Joense, pelo placar de 3x2, esse jogo foi lá em Guarulhos, no domingo, às 10 horas da manhã. Arthur, já emendando de primeira, coloca a rodada de número 4 para a gente ver aí os confrontos, agora já começa a volta. Nós tivemos as 3 primeiras rodadas, agora são jogos de volta. O Rio Branco perdeu em casa no sábado para a equipe do Marília, vai até Marília tentar devolver essa derrota sofrida em casa. O jogo é na sexta-feira, às 8 horas da noite. O Marília vai receber em casa a equipe do Rio Branco, de Americana. E no domingo, a equipe do Joense recebe em casa a equipe do Guarulhos, tentando aí se manter ali na parte de cima da tabela. Hoje, bota de novo a tabela de classificação aí para a gente, Arthur. Hoje, o Marília e o Joense seriam as duas equipes que estariam avançando para a próxima fase da Bzinha. Rio Branco e Guarulhos estariam dando adeus. Nesse jogo, agora começam os jogos de volta, né? O Rio Branco, se vencer, pode até mesmo assumir a liderança, dependendo do resultado ali de Guarulhos e Joens. Por isso, ainda tudo muito igual, tudo muito equilibrado e com toda certeza nós vamos ter grandes jogos e, claro, fica aqui a nossa expectativa em cima do Rio Branco, de Americana. Tem tudo para passar de fase. Está com uma boa estrutura, bons profissionais ali envolvidos no trabalho, mas a gente sabe que o futebol se faz dentro das quatro linhas. Tem que vencer, tem que botar a bola no fundo da rede para conseguir avançar de fase e chegar no ano de 2020 à série A3 do Campeonato Paulista. É isso mesmo, né, William? Futebol, em todos os esportes, não fica só ali na teoria. Tem que ir na prática mesmo, lá dentro de campo, na hora da disputa, tem que botar a bola para a rede, tem que buscar vencer o jogo, porque futebol não se faz com estatística, com probabilidades, né? Se faz com bola na rede, né? Futebol só se ganha dentro de campo. A galera teve a primeira fase e foi muito bem, mas agora na segunda também tem que retomar e torcer para o Rio Branco, que é aqui da nossa região, fazer uma boa campanha, que tem uma vitória agora nessa rodada e fazer a nossa região aqui, dar mais uma alegria para nós aqui. E falando do futebol de amputados, né, você estava contando que a equipe da Ponte Preta chegou, né, bastante, avançou bem no Campeonato Paulista desse ano, né, acabou não chegando na final, mas vai estar disputando terceiro e quarto lugar contra a equipe do São Paulo, né? Ou seja, a Ponte Preta chega numa disputa de terceiro e quarto contra uma equipe expressiva no cenário nacional, né? Sim, fizemos uma boa campanha, essa é a primeira vez que nós disputamos em três anos, somente com atletas nossos, atletas formados pela nossa equipe, somente aqui da nossa região, fizemos uma boa competição, terminamos a primeira fase em terceiro, empatamos com o São Paulo na primeira fase e vamos em busca aí de trazer esse troféu aqui para a nossa região também, honrar a nossa macaca. William, conta um pouquinho para a gente a história, né, da Ponte Preta, né, do futebol de amputados, como tudo começou, como que surgiu essa ideia, você, o Pedro e o Juninho ali de se reunirem, né, e promoverem o futebol de amputados, né, que é uma modalidade que vem crescendo, eu acredito que ainda vai crescer muito, né, porque ainda falta bastante coisa, você estava me contando, ainda tem muitos objetivos a serem alcançados, né, pelo futebol de amputados no Brasil, né, mas já tem crescido e eu queria que você contasse um pouquinho como tudo isso começou, de onde que veio essa motivação que, né, além da parte esportiva, né, tem também todo, por trás do futebol de amputados, tem toda uma parte de inclusão social, né, é um trabalho, já aproveito para parabenizar tanto você quanto o Juninho, quanto o Pedro, né, pelo importante trabalho que vocês fazem, né, de inclusão social, né, você estava me contando a história de boa parte dos atletas, né, que hoje estão, então, não especificamente só na Ponte Preta, mas de outros clubes jogando futebol de amputados, né, vem muitas vezes de uma história, assim, de um trauma, de um acidente, de uma situação adversa, né, e muitas vezes encontram no esporte a oportunidade, a chance, né, de estar inserido, incluso na sociedade, né, se sentindo bem, estando feliz e isso é muito importante, né, fala um pouquinho da história aí da Ponte Preta, futebol de amputados e um pouquinho desse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Bom, primeiro agradecer as palavras e a Ponte Preta, na verdade, começou como um sonho do Juninho, o Juninho, ele é deficiente de nascimento, desde criança ele jogava bola com a gente lá na escola e tal, mas ele queria mais, ele queria competir e buscando algum dia lá, ele viu que na Angola tinha um futebol de amputados, começou a procurar aqui no Brasil, achou uma equipe lá a Mogi das Cruzes, que era do Esmel, e começou a ir pra lá, treinou durante 4, 5 anos lá, e só que ficou muito cansativo pra ele, porque de Campinas a Mogi das Cruzes, duas horas de viagem pra ir, duas pra voltar, sem contar com o custo também, né, e aí ele resolveu colocar aqui na região, começou dois anos colocando só no Paulista, depois de dois anos ele conseguiu uma parceria com a Ponte Preta, eu entrei nesse momento, a partir de que chegou a Ponte Preta, eu entrei na Copa do Brasil, a minha chegada coincide com a Copa do Brasil também, que nós fizemos uma primeira campanha sem atletas nossos, né, era só ele e o Diego que eram os nossos atletas, o Douglas e o Alain e o Eber, que estavam chegando na modalidade, e nós fizemos uma competição ali, digna, chegamos até o vice-campeonato da competição sem ninguém jogar junto, ninguém treinar, então assim, esse é até agora o nosso melhor resultado. De lá pra cá, nós vemos desempenhando um trabalho de inclusão social aqui na nossa região, hoje nós temos atletas aqui de Jaguariúna, de Campinas, de Valinho, de Vinhedo, Hortolândia, Sumaré, e todos esses atletas, eles veem no esporte, no futebol de amputados, um novo recomeço, porque normalmente eles vão jogar futebol igual o Juninho, vão jogar futebol com pessoas em teoria normais, né, que tem todos os membros, e o pessoal deixa eles jogarem, e quando eles chegam na nossa modalidade, que eles veem que é todo mundo igual, renasce aquele sentimento de competição, aquela vontade de vencer, aquele sentimento que só quem pratica que o esporte tem. E esse é o nosso trabalho, mais uma vez agradecer ao Pedro, o Juninho, e também ao Cezão, o nosso técnico, o trabalho é feito em conjunto, todos nós, e claro, nossos atletas também, pra que nós possamos representar a ponte e fazer a diferença na vida desses atletas também. E a gente estava comentando sobre a estrutura do futebol de amputados, né, eu mencionei dessa crescente do esporte, e eu acredito que muito em breve, né, hoje o cenário nacional do futebol de amputados ainda é uma modalidade considerada amadora, né, mas eu acredito que muito em breve, e enxergo no que você estava me explicando em relação à estrutura, né, que muito em breve teremos uma estrutura profissional, porque primeiramente os campeonatos já são muito bem definidos, né, você tem os campeonatos estaduais, estava mencionando pra gente, né, que vai ter agora o campeonato brasileiro, que vai ser disputado em Maringá, né, o campeonato brasileiro, tem Copa do Mundo, tem Copa América, tem muitos campeonatos, né, tem Copa do Brasil, né, já tem muitos campeonatos já bem definidos, estruturados, o próprio campeonato brasileiro já tem a primeira divisão e a segunda divisão, então assim, o futebol de amputados no país está tomando corpo, né, você enxerga que é um processo, é isso mesmo, Willian, logo, logo, provavelmente por esse corpo estar se formando, é muito provável que em breve a gente já tenha uma estrutura um pouco mais sólida, e aí comece já a partir pro caminho do profissionalismo, né, os jogadores, que hoje a realidade é de atletas que trabalham, né, tem as suas funções e jogam também, né, você acredita que muito em breve a gente vai poder ter um cenário em atletas vivendo do esporte aqui no Brasil? Acreditamos sim, nós estamos crescendo muito no Brasil, hoje o apoio das equipes profissionais tem ajudado muito nesse crescimento, antigamente o apoio era restrito a uma ou outra equipe, hoje nós vemos aí diversas equipes no país ajudando a nossa modalidade, como Bahia, nós temos o Corinthians, São Paulo, Santos, São Caetano, que entrou recentemente, e claro a nossa ponte, então eu acredito muito que em breve nós teremos um cenário profissional e esse crescimento é fruto do trabalho de todas as entidades e que seja breve também para que nós possamos ajudar também esses atletas, não só na inclusão social, mas também no prazer esportivo dele e que eles possam desfrutar somente do esporte. É muito bacana, né, William, se o atleta pode ter uma condição profissional, não só que seja bacana, mas é importante porque hoje o atleta tem também o custo, né, ele tem ali o seu trabalho para ele se sustentar, às vezes muitos são pais de família, tem os seus familiares ali que dependem dele e às vezes o cara tem custo ali, né, para ele treinar, para ele comprar ali de repente uma suplementação, né, para ele ter uma maior disposição para treinar e é muito importante, né, que haja essa estrutura para que o atleta também consiga ter a reposição desse investimento de tempo, de dinheiro também, né, comprar os materiais, tudo que ele precisa, transporte, etc. Então é por isso que é de suma importância, né, que exista essa evolução para que o atleta também tenha minimamente ali uma condição, uma estrutura de praticar o esporte, né. Com certeza, isso é fundamental, até porque além dos custos normais para praticar o esporte que nós temos, nós temos dois membros, eles também têm aquisição de muleta, aquisição de chuteiras que também são, gasta muito, porque eles usam uma só, mas gasta muito por utilizar somente essa chuteira. A muleta, normalmente quebra a muleta no decorrer dos campeonatos, a muleta é cara, ele faz um esforço muito grande nos membros superiores, então ele tem que praticar uma academia, tem que tomar sua suplementação e tem também os deveres de familiar, né, além de atleta, de um pai de família, tem os seus outros cursos. Então essa estrutura familiar e profissional para a nossa modalidade é fundamental para o crescimento da modalidade. Exatamente, mas acredito como a gente está falando aqui, logo, logo, pelo corpo que a coisa vem tomando, né, logo, logo nós vamos ter uma estrutura muito mais preparada e capacitada para o futebol de amputados, que é o que a gente defende, William, em todas as modalidades, né, a gente sabe, claro, cada esporte tem o seu mercado, né, e o que gira, o que roda ali em cada modalidade está relacionado ao mercado que está inserido, não tem jeito, né, o futebol, por exemplo, masculino é uma unanimidade no mundo inteiro, é visto no mundo inteiro, por isso o mercado dele acaba sendo maior, mas o que a gente defende é a estrutura para que todas as modalidades possam se desenvolver, né, minimamente ali o básico, para ter as condições necessárias para que o esporte seja desenvolvido, que é o que a gente, nós vemos nos países desenvolvidos, né, você vai para um, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a pessoa que quer desenvolver uma modalidade X, né, ela tem a estrutura básica ali para ela treinar, para ela ter o suporte, né, então a gente busca isso aqui também, que todas as modalidades tenham também a estrutura necessária para que seja desenvolvido e, enfim, consequentemente tenha campeonatos fortes, as pessoas possam desenvolver a modalidade no âmbito profissional, é isso que a gente defende, essa diversidade e essa variedade também no esporte. Estava falando do Bahia, vamos falar rapidinho do campeonato brasileiro da Série A, começando com o Bahia que empatou em 0x0, a gente não tem aí os lances do Bahia, ficou em 0x0 com o Cruzeiro, o jogo foi lá na Bahia e a equipe do Bahia ficou empatado em 0x0 com a equipe do Cruzeiro. Nós vamos na sequência de Vasco da Gama e Fluminense, teve clássico carioca e o Vasco levou a melhor, professor Lucha fazendo um excelente trabalho à frente da equipe do Vasco da Gama, a gente já está vendo aí os melhores momentos da partida, jogo às 10, às 11 horas da manhã, naquele sol maravilhoso, lá em São Januário, a gente está vendo aí os melhores momentos, os gols da partida foram marcados pelo Pedro, a gente está vendo aí o primeiro gol da partida, o Pedro que teve uma lesão seríssima no ano passado, né William? Lembra que o Pedro vinha embalado no Fluminense, acabou lesionando o joelho e ficou bastante tempo longe dos gramados, está voltando a jogar um bom futebol, já está com 5 gols no Campeonato Brasileiro, o Pedro sabe fazer gol. Depois o Leandro Castanho empatou para a equipe do Vasco da Gama, aí ó, o Lucha, camisa aberta, correntona aparecendo, ao melhor estilo Luxemburgo, deixou o terno de lado e aí está comemorando o gol de empate da equipe do Vasco da Gama, marcado pelo Leandro Castanho. Caiu na esquerda ali, perna boa, chutou para o fundo da rede. E depois o Bruno César, olha lá, o chuta-chuta da estrela, fez o segundo gol, a gente ainda vai ver o gol do Bruno César, esse lance aí o Digão foi expulso, o lance é de contra-ataque, o juiz da partida entendeu que o Digão iria sair livre no gol. E agora o gol marcado pelo Bruno César, olha só, a bola, a cobrança de falta no lance, né, que originou a expulsão do Digão, o Bruno César acertou lá, acabou com a casa da Coruja, mandou no ângulo, bela cobrança do Bruno César, fez uma grande temporada no Corinthians, né, quando ele apareceu, veio do Santo André, apareceu no Corinthians, depois rodou um pouquinho para fora do país, teve uma passagem rápida pelo Palmeiras, sem muito sucesso e agora está fazendo aí, mostrando um bom futebol na equipe do Vasco da Gama, importante vitória do Vasco, que chega ali na 15ª colocação com 12 pontos, o Vasco até então, há poucas rodadas atrás, estava na lanterna da competição, já respira no campeonato, está com 12 pontos, não respira tanto, né, está apenas 3 pontos da zona do rebaixamento, mas pelo menos saiu do Z4, o Luxemburgo está fazendo um bom trabalho à frente do Vasco da Gama, e eu acredito, claro, o Vasco não vai cair, todo ano fica perigando ali, né, William, o Vasco, o torcedor vascaíno deve estar com o coração forte, porque torcer para o Vasco aí nos últimos anos tem sido motivo de fortes emoções, o Vasco sempre fica ali na zona do rebaixamento, próximo, sonda ali, a parte de baixo da tabela, né, já caiu recentemente, né, algumas vezes para a Série B, você fez o final, caiu 3 vezes, né, 3 vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, e pela história que tem o Vasco da Gama, né, o Vinícius mesmo adora o Vasco da Gama, né, torcedor, um semi-torcedor do Vasco da Gama, mas pela história que tem os craques que já passaram lá, Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, enfim, entre outros craques, né, não merece viver constantemente essa situação de todo ano começa o Campeonato Brasileiro e a gente já coloca ali o Vasco da Gama como uma das equipes que vai brigar na parte de baixo da tabela, né, situação incômoda, né. É, o torcedor ele aprendeu a sofrer e a conviver com isso, mas eu acredito que o Luxemburgo ele encontrou o time ali, encontrou a formação, conseguiu fechar a equipe e acredito que o Vasco não vai cair também, até vai brigá-lo na ponta de cima, a questão é isso, a equipe tem bons atletas, mas eles não estavam fechados ali, a partir do momento que o Luxemburgo chegou, fechou a equipe, uniu os atletas, conseguiu extrair o melhor de cada um e tá aí o resultado, o Vasco tá crescendo na tabela e acredito que em breve tá brigando lá em cima também. Exatamente, e mostro a importância do treinador, né, William, o Luxemburgo chegou, né, fez ano passado, se não me falo de memória, um trabalho, começou bem no esporte, né, mas acabou perdendo a mão, não foi ano passado, foi ano retrasado, né, 2017, fez um, começou bem no esporte, chegou até na parte de cima da tabela, mas depois o trabalho não caminhou, porém a gente sabe da competência do Luxemburgo, é um cara que entende muito de futebol e tá mostrando, né, toda a sua competência na equipe do Vasco, né. É um cara que tem um histórico muito vencedor, né, venceu muito em muitas competições, não dá pra gente desprezar, e com certeza, eu cito até pros nossos atletas lá, com a chegada do nosso técnico, também o César, nossa equipe cresceu muito, podemos pegar até o caso da nossa Ponte Preta, cresceu muito esse ano após a chegada do Jorginho, quem não se lembra ano passado do Ceará com o Lisca, Ceará que no meio do campeonato já era dado certo com um rebaixado, o Lisca chegou, fez um trabalho fantástico, o nível atleta, o nível torcida, e uma coisa fantástica que eu achei ano passado do Ceará, o time na zona de rebaixamento, todo mundo desacreditando e o estádio cheio, mostrando que a torcida tava fechada com a equipe, o treinador chegou, fez um trabalho muito bom, após a competição houveram algumas coisas que não chegam até nós, mas a importância de um treinador tá fechado com a equipe, não só o treinador, mas a equipe comprar a ideia do treinador e comprar a ideia do time, né, de fazer a equipe crescer, fazer um bom trabalho e ter uma união, sem a união da equipe não chega a lugar nenhum. Exatamente, o treinador faz toda uma diferença nessa liga, né, de fazer os jogadores entenderem os objetivos, né, da equipe, a proposta da equipe e extrair o melhor de cada atleta, né, isso também é muito presente no futebol de amputados, né, principalmente pela questão que você tava mencionando, é da parte psicológica ali, né, o treinador também tem um papel fundamental, né, de gerenciar as emoções ali dos atletas, né, e ajudar pra que eles entrem dentro de campo e desempenhem o seu melhor futebol, né? No nosso caso, é um pouquinho, digamos, mais trabalhoso, vou falar um pouquinho pior, porque nós pegamos... É um pouquinho mais desafiador, né? Exato, obrigado. Porque nós pegamos pessoas que elas sofreram um trauma, elas sofreram uma amputação, então até, ó, nós já tivemos um caso de um atleta que ele chegou meio revoltado com a vida, revoltado com tudo, é, mas aí ele começou a participar, começou a entender o que era o futebol de amputados, o que era o trabalho que nós estávamos desenvolvendo e nós fazemos essa mudança na vida dele e eles na nossa também, né, é, esse trabalho, até que nós estávamos conversando antes, é, normalmente quem sofre amputação sofre do membro bom, da perna boa ou do braço bom. E é um fato curioso, né, eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, mas isso é um ponto curioso, até para passar para o pessoal de casa, você estava passando uma informação de uma curiosidade que as pessoas que sofrem acidente, né, depois você vai trazer um pouco mais detalhado, é, que sofrem acidente e acabam perdendo um membro, quase sempre perdem um membro, vamos dizer assim, considerado bom, né, o cara que é destro ou canhoto, é, quase acaba, quase sempre acaba perdendo o membro, é, considerado bom que ele mais o utilize, isso é uma curiosidade, né, é, algo que acaba acontecendo, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e você explica um pouco melhor sobre essa questão. Vamos para o intervalo, fica ligadinho que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Sports. Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região, aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias, não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio, baterias a partir de R$ 99,00, entrega e instalação grátis, Avenida Carmine Feola 1091 ao lado do Estádio do Rio Branco em Americana, telefone 34610581 ou WhatsApp 199-7402-3032, temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré, vendas no Atacada e Varejo, www.atacadãodabateria.com.br Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar, esse é o Café Ibiporá, vale a pena experimentar. O Café Ibiporá Há 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo. Cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19-3408-6464 ou 9-8317-6642. Não perca esta oportunidade. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde quiser na Unip EAD Santa Bárbara do Oeste. Agora com novos cursos em 2019, reconhecidos pelo MEC. Empreendedorismo, negócios imobiliários, secretariado, segurança privada, gestão de cooperativas, segurança da informação, turismo e relações internacionais. Graduação a partir de R$ 149,00 por mês, com professores 24 horas online. Inscreva-se para as turmas de agosto através dos telefones 19-362-808-41 ou 19-995-950-377. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Estamos de volta com a RPTV Esportes. Lembrando que você pode interagir aqui conosco e participar do sorteio de uma linda caneca da Ponte Preta Futebol de Amputados, 992-90-6994. Esse é o número para você mandar aqui uma mensagem e concorrer a esta linda caneca que o Vinícius vai trazer aqui. Aqui para... Pô, você... Então vai, faz o efeito aí, olha só. Aí. Agora para eu não ficar no ar, ao vivo, dá aqui na minha mão essa caneca, pronto. Senão eu vim com no ar, pô. Aí, ó. Aqui para você participar aí, para você ganhar, tem o logo aqui, ó. Vem cá. Fecha aqui para a gente. Tem o futebol de amputados, o logo da Ponte Preta. Vai aí, Arthur. Faz aí, olha só. E atrás. A vida foi feita para ser superada e não lamentada. linda mensagem aí na caneca que você de casa pode ganhar participando aqui, entrando em contato através do nosso WhatsApp, essa linda caneca da Ponte Preta Futebol de Amputados que o William trouxe aqui para a gente. Você aí de casa pode... Aí. Não me deixa mais no ar, não. Deixou o no ar ao vivo, rapaz. Que mancado. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar agora do jogo que aconteceu entre a equipe... O que nós vamos falar agora? Vamos de CSA. CSA perdeu em casa por 4 a 0 para a equipe do Atlético Paranaense. Tomou um verdadeiro sacode em casa. Vamos aí aos gols da partida. Já estamos vendo aí o primeiro gol marcado pela equipe do Atlético Paranaense. Quem fez o primeiro gol da equipe do Atlético? Estamos vendo aí já o terceiro gol. O jogador do CSA, eu não sei nem o que ele tentou fazer ali. Deu uma... Tentou dar um carrinho meio sem jeito. Já entramos no Grenal. 4 a 0 para a equipe do Atlético Paranaense que vence fora de casa. Importante vitória. Na sequência nós vamos de Santos. Ou melhor, de Botafogo e Santos. A equipe Santista venceu fora de casa a equipe do Botafogo pelo placar de 1 a 0. E quem fez o gol foi ele, Marinho. Rapaz, será que o Marinho... Não sabia, não. Não sabia, não. Será que o Marinho vai voltar a jogar aquela bola que jogou no Vitória? Será? Esse gol é gol de... É com assinatura de Marinho, né? Isso ali é tó. O Marinho é uma das personalidades mais folclóricas do nosso futebol. E a gente torce para que apareçam mais Marinhos no futebol brasileiro. que após o jogo ele soltou, na entrevista à beira do campo, que ele soltou um míssil aleatório. Mini-míssel aleatório, verdade. Mini-míssel aleatório. Mas foi um golaço, né? O gol do Marinho realmente foi um gol com assinatura. Eu disse assinatura do Marinho porque na época que ele estava no Vitória... Deixa os melhores momentos rolando aí para o pessoal de casa ir acompanhando. Só tem isso? Então volta o gol de novo. O jogo foi muito bom para você ver de casa. Tivemos 30 segundos de melhores momentos. Mas o Marinho, no Vitória, ele apareceu para o futebol brasileiro. Chegou até a ser cogitado a estar na seleção brasileira, pelo que vinha jogando na equipe do Vitória. Foi para fora do país, voltou para o Grêmio. No Grêmio não jogou muita bola. Chega agora no Santos. É um cara que sabe jogar muito futebol e também sabe dar excelentes entrevistas. O Marinho foi pênalti no Soteudo. Olha só. O Soteudo livrou ali da marcação, foi puxado pela camisa. E o juiz não assinalou e podendo usar o VAR, né? Na sequência, a gente vai de Atlético Mineiro e Fortaleza. Nós vimos o gol mais bonito do futebol brasileiro em 2019. Primeiro, a partida começou com fortes emoções, né? O Adilson se despedindo aí do futebol, por conta do problema no coração. E aí, para você, o gol mais bonito do ano. O problema é que foi contra. Olha só. O jogador do Fortaleza, o Juninho, ele pegou muito embaixo da bola, né? Ele queria recuar para o goleiro do Fortaleza. E ele acabou pegando muito embaixo. Repete para a gente, o Arthur. Volta um pouquinho de nada, né? Só para a gente rever. A intenção do Juninho, a gente está vendo aí a despedida do Adilson, né? A intenção dele era recuar para o goleiro. Ele bateu muito forte e muito embaixo da bola. A bola subiu, enganou ali o goleirão e fez o gol mais bonito do ano. Pena que foi contra. É o gol que o Pelé não fez, porém do lado errado. Realmente, o Pelé não fez um gol desse. Vamos seguir com os gols da partida. A equipe do Atlético chegou ao segundo gol com o Cazares. Nós tivemos aí a árbitra da partida consultando o VAR e assinalando a marcação do pênalti. O Cazares foi para a cobrança. Bateu muito bem, como sempre, né? E fez o segundo gol da equipe do Atlético e aí começou a reação da equipe do Fortaleza. Chegou ao empate em 2x2. O primeiro gol foi marcado pelo Carlinhos. E depois, como é a vida, né? O Juninho foi lá e se redimiu. Ele acertou um pulado errado. A gente vai ver agora o gol de desconto do Carlinhos, de cabeça, né? Aí, gol de cabeça, subiu bem. E na sequência, o de pênalti. Avança um pouquinho para a gente aí, Arthur. Para a gente dar aquela acelerada. Olha só. O técnico falou, já que ele bateu tão bem na bola contra, vou pôr ele para bater a favor. O Juninho, que fez o gol contra no primeiro tempo. No segundo tempo, garantiu o empate. Lógico, muita festa ali por parte do Juninho, comemorando o gol de empate do Fortaleza. Vamos agora de Corinthians e Flamengo. Estão chorando, né? Não precisa, né, Juninho? Não precisa se compor. Exatamente. Vamos agora de Corinthians e Flamengo. Já estamos vendo os gols da partida. O Coringão só na frente. Gol de pênalti marcado pelo Clayson. Foi um jogão de bola esse aí, hein? As duas equipes. Bastante... A equipe do Flamengo, a gente já conhece a qualidade que tem pelos seus atletas, né? Mas o Corinthians é uma equipe sempre muito competitiva. Há quem diga que não foi pênalti, mas eu achei que foi. Clayson foi para a cobrança e fez o gol do Corinthians. E na sequência, o Gabriel descontou para a equipe do Flamengo. Muita festa no Itaquerão. Olha lá, torcedores vibrando bastante. Se der, Arthur, já avança para a gente ir no gol do Gabriel, para a gente dar a sequência. Olha aí, o gol do Gabriel. Estava impedido? E aí? Um pouquinho? Não, não estava. Por um calcanhar. Por um calcanhar não estava. Aí o Gabriel estava bem posicionado. Olha lá, teve a consulta do VAR e foi gol de empate da equipe do Flamengo, né? Os mais piadistas irão dizer que o juiz estava em dúvida, né? O que fazer? O que fazer? Um pênalti? Um pênalti? Um lance de impedimento para o Flamengo contra o Corinthians? É de dar um trevo na cabeça do... Vamos agora de Inter de Porto Alegre e Grêmio. O Grenal, Gaúcho. Vamos mostrar aí os gols da partida. Entre Inter de Porto Alegre e Grêmio. Gol marcado contra, abrindo o placar para a equipe do Internacional. E na sequência o Luan, no segundo tempo, empatou a partida para a equipe do Grêmio. Já mostra para a gente aí o gol do Luan na sequência? Olha só. Belo gol do Luan. E para a gente finalizar, vamos de Ceará e Palmeiras. Palmeiras, o líder Palmeiras tropeçou. Tropeçou não, né? Perdeu em casa para a equipe do Ceará. Placar de 2 a 0. E o Palmeiras que acumula uma eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Inter. E agora perde no Brasileirão. A gente está vendo aí o primeiro gol marcado pelo Matheus. O Matheus saiu driblando todo mundo na intermediária. A bola sobrou ali livre para ele na entrada da grande área. Ele fuzilou o Everton, fazendo o primeiro gol do Ceará. E na sequência o Leandro Carvalho fez o gol da equipe do Ceará. A gente está vendo aí o gol. O Everton saiu de uma forma meio esquisita, fazendo 2 a 0 para a equipe do Ceará. Rapidinho para a gente. Tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente encerrar o programa. Coloca aí para a gente. O Palmeiras é o líder com 26 pontos, seguidos de Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, Botafogo, Goiás, Corinthians e Grêmio, na décima colocação. Vamos lá. São Paulo, ou melhor, Bahia, décimo primeiro. São Paulo, Ceará, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro. E no Z4, Fluminense, Chapecoense, CSA e Havaí. Lembrando que entram em campo hoje, fechando a rodada. São Paulo e Chapecoense. A equipe do Tricolor Paulista vai receber em casa a Chape, tentando conquistar o resultado positivo. Essa é a décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Muito movimentada, né, William? E esperamos ano que vem, 2020, estar trazendo aqui a ponte preta na elite do futebol brasileiro. A ponte ficou durante bastante tempo na Série A. Já caiu na temporada 2017, quase subiu ano passado por um pontinho só. Tomou a vaga do Havaí, né? E a nossa torcida é que a ponte que hoje está na segunda colocação na Série B do brasileiro volte para a elite do futebol nacional. Isso pode promover muito e colaborar muito com o futebol de amputados da Ponte Preta, né? Com certeza, a rodada foi bem movimentada, muitos gols, gols bonitos lá no Ceará. Só gol de cobertura, né? Tanto a favor quanto contra. E com certeza, a ponte subindo, a nossa torcida pela ponte, primeiro pelo amor que nós criamos pela Ponte Preta, tudo que ela nos ajuda, tudo que nos apoia e o exemplo que nós temos da ponte. E claro, ver ela na primeira divisão é sempre muito prazeroso. E com certeza, isso pode abrir mais portas para nós, para os nossos atletas e para todas as outras equipes também, que uma equipe crescendo, as outras crescem também. Exatamente. Queria que você falasse, William, nessa reta final do nosso programa, sobre, você estava falando do sócio torcedor, né? Do Ponte Preta de amputados. E eu acho que é muito legal você passar para o pessoal de casa, né? Eu acho que é algo que pode promover bastante. A gente falou no primeiro bloco acerca da profissionalização do futebol de amputados. E eu acredito que um dos caminhos talvez seja esse incentivo, né? Essa contribuição que auxilia tanto, né? A gente tem hoje muitos clubes extremamente estruturados porque desenvolveram um sócio torcedor muito bem feito, né? Caso de Atlético Paranaense e Palmeiras, que hoje são duas equipes no Brasil que não dependem de cota televisiva para gerir o seu planejamento anual. São equipes já que conseguem se autonutrir, se autogerir. E graças a um plano de sócio torcedor muito sólido, eu acredito que é um dos caminhos fundamentais aí para que o futebol de amputados se desenvolva e, como nós falamos, chegue o mais rápido possível num estágio de profissionalização. Fala um pouquinho mais desse projeto, informações, como a pessoa pode ter acesso e tudo mais. Com certeza. Esse é um plano que nós temos já há muito tempo. Agora, mandar até um abraço para o nosso amigo Paulo Reale. Ele reacendeu essa chama ali para nós e nós estamos querendo realmente profissionalizar a nossa equipe do futebol de amputados. O sócio torcedor, nós estamos em contato com uma empresa, vou manter em segredo por enquanto, é uma empresa que já faz para vários clubes profissionais o sócio torcedor. Nós estamos em contato. Provavelmente, até o final do mês, nós estaremos fechando o acordo de como vai ser e estamos ali negociando as condições. E até o começo do mês, nós teremos novidades. Por enquanto, quem quiser nos acompanhar, pode acompanhar através das redes sociais, que é Ponte Preta FA, tanto no Facebook quanto no Instagram. E temos também o nosso YouTube, que nós publicamos nossos jogos, nossos gols, que é o Ponte Preta Futebol de Amputados. Assim que nós tivermos as informações, se nos permitir, nós gostaríamos até de passar aqui para vocês, fazer o lançamento aqui também e passar para o meu pessoal. Isso é fundamental para que nós possamos também ajudar os nossos atletas que têm condições realmente desfavoráveis no sentido financeiro. William, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem à frente da Ponte Preta Futebol de Amputados, um trabalho de inclusão. Parabéns a vocês por toda a dedicação, de dedicar o tempo de vocês por essa causa. E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ver um futebol de amputados em todo o Brasil, com estrutura, profissionalizados, atletas vivendo do esporte, que eu acredito que é o grande sonho de todos envolvidos nesse projeto. E você de casa, que nos acompanha, foi passada as informações, acompanhe através das redes sociais. Muito em breve terá o plano de sócio-torcedor. Então já fique ligadinho aí, já se conecte nas redes sociais, porque, claro, quando o plano for ativo, as redes sociais estarão ali movimentadas e você vai ficar sabendo. Por isso, acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube, se inscreve lá para que você possa estar junto e contribuir com o futebol de amputados que vem nessa crescente e vai continuar crescendo cada vez mais. William, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer imenso receber pessoas assim como vocês, que trabalham em prol de uma causa tão nobre e ficamos muito honrados em recebê-los hoje aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de poder mostrar aqui a nossa equipe, a nossa modalidade para todo o país. E se você conhece algum atleta, alguma pessoa, aliás, ele pode nem ser atleta, alguém que sofreu uma amputação ou nasceu com deficiência em um dos membros, seja na perna, seja no braço, pede para ele nos seguir lá no Facebook, no Instagram. Qualquer um pode fazer parte da nossa equipe, desde que tenha essa amputação ou essa deficiência. E se ela não é aqui da nossa região, de qualquer lugar do país, nós temos também equipes em Minas, no Rio, Campo Grande, Amapá, no Nordeste tem muitas equipes, Maringá. Então, assim, vamos ajudar a desenvolver e a difundir essa modalidade no Brasil e aumentar a inclusão social dessas pessoas que tanto precisam. É isso aí. Mais uma vez, William, obrigado pela sua participação. RPTV Esportes está chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência que nos acompanhou aqui na programação da RPTV. Lembrando, entra aí no nosso WhatsApp para você concorrer ao sorteio de uma linda caneca. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham e até logo. Música 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 Música